E aí pessoal, quem tem dívidas com a Prefeitura de Santos pode regularizar a situação. O parcelamento especial eletrônico permite que pessoas físicas e jurídicas inscritas na dívida ativa neste ano quitem as dívidas em cota única ou em parcelas. A cobrança é feita sem custos judiciais, que representam 10% do total das dívidas. O Espaço do Empreendedor Santista e o SEBRAE oferecem 230 vagas para cursos de formalização e fluxo de caixa. As aulas são para quem pretende abrir uma empresa e para os microempreendedores individuais. Os detalhes estão no Santos Portal. E começa nesta quarta-feira a 22ª edição dos Jogos Regionais do Idoso. A competição será em São Vicente. 97 atletas de Santos vão representar a cidade em 7 modalidades esportivas. Eu fico por aqui. Até mais!